A Alemanha é o destino preferido da maioria da galera que está fugindo do Oriente Médio. Às vezes o pessoal não sabe, mas a Alemanha é provavelmente o segundo maior, ou o segundo ou o terceiro maior destino de imigrantes do mundo. Tem muita comunidade de imigrantes aqui, de pessoas que querem vir para cá, é muito grande. E não é à toa, a Alemanha, em meio a essa crise, se mantém na posição de muita solidez. O que acontece? Quais são os problemas, as questões de trabalhar com os refugiados? A Alemanha, o governo alemão, dá um suporte e um apoio. O que fizeram certo recentemente para os alemães nativos? Vai dar um suporte financeiro e uma ajuda muito grande para o pessoal que está vindo do Oriente Médio, para a galera. Existem cursos, muita gente aqui ganhando muito dinheiro que abre escola de alemão que o governo paga, o governo paga integralmente o curso de alemão para o pessoal que é refugiado. E oferece uma série de ajudas. Algumas igrejas, a igreja estatal, a igreja luterana, e algumas igrejas livres, como é o caso da nossa, a igreja livre é a igreja que não é católica nem é luterana, é chamada de fraikisho, igreja livre aqui. Procuram estabelecer trabalho com os refugiados. Mas tem que ser uma coisa assim, feito com muita paciência, porque existem dois erros, na minha opinião, que são cometidos aqui em relação ao trabalho com refugiados. Primeiro, é que as igrejas estatais, aqui, elas não têm o objetivo de evangelizar o refugiado. Elas fazem um trabalho maravilhoso de assistência social, elas dão comida, elas dão cursos de alemão, elas dão roupa, elas ajudam o cara a se legalizar no país, para todo esse tipo de apoio, mas não há, na maioria dos casos, interesse em evangelizar o cara. E eu digo isso porque eles vão para os rádios. Eu já vi, eu já ouvi, não foi que me disseram, eu ouvi. Os líderes das confissões luteranas aqui e da igreja católica, é dizer, nós não estamos interessados em que você, em que o refugiado muçulmano vá a um dos nossos cultos ou vá a um dos nossos religiosos. Nós queremos ajudá-lo, economicamente. E nós não vamos evangelizá-lo, nós não queremos convertê-lo. Nós não vamos evangelizá-lo. Se ele, porventura, quiser... Como é que se diz? Se ele, porventura, quiser aceitar ir ao nosso culto, por curiosidade, ele vai. Mas ele vai como visitante. Não é o nosso objetivo convertê-lo. Isso é uma vertente. Porque na cabeça de muita gente aqui, essa mentalidade, eu acho que está se expandendo pelo mundo isso, evangelizar é você fazer obra social. Se você, pura e simplesmente, faz a obra social, você já está evangelizando naturalmente. Não fala de Jesus. A pessoa precisa se converter. Isso é fazer missões. Eu fui questionado aqui, quando eu cheguei aqui na Alemanha, um alemão, a gente visitou uma igreja alemã, e um alemão me perguntou, mas o Brasil é um país muito mais pobre que a Alemanha? O Brasil precisa de missionários, porque você tem uma necessidade social muito grande. Por que você veio para cá? E aí eu sentei com ela para explicar a ela que se você dá comida para o pecador, mas se você não mostra ele o caminho do céu e não leva ele para aceitar Jesus, a única coisa que você está fazendo é mandando alguém para o inferno de barriga cheia. Claro que a gente tem que fazer obra social, mas o chamado para a igreja precisa pregar Jesus. A gente faz isso com obra social também, a gente faz isso com ajuda também, mas se a gente só cuida de uma coisa, mas não prega Jesus, não funciona. O outro problema que se vê aqui no trabalho com os refugiados é o pessoal que impõe a fé sobre os refugiados. Então, junta a galera, avisa que vai fazer doação de roupa e doação de comida, porque isso é o atrativo para a pessoa. E quando a pessoa vai lá para as reuniões, então eles empurram o evangelho boela abaixo do cara. Eu já vi isso acontecer muito, e inclusive em reuniões dessas, eu já vi até briga acontecer. Algumas igrejas desistiram de trabalhar junto com os refugiados, porque percebeu que os refugiados só iam lá para pegar roupa e para pegar comida. Mas eles não tinham interesse nenhum em ouvir o evangelho. E o pessoal simplesmente desistiu de fazer o trabalho. Então, é preciso que se reflita sobre como nós vamos compartilhar, e é necessário, o evangelho com esse pessoal. A igreja precisa encontrar um caminho para isso. Música Legenda Adriana Zanotto